Música Vamos lá galera, questão 10 aí do segundo simulado de matemática para essa. Se duplicarmos a medida da aresta da base de uma pirâmide quadrangular regular e reduzirmos sua altura a metade, o volume desta pirâmide, letra A, será reduzida a quarta parte, letra B, será reduzida a metade, letra C, permanecerá inalterado, letra D, será duplicado, letra E, aumentará quatro vezes. O que acontece, na hora da prova, você com muita pressa, você acaba achando que é letra C, dupliquei a aresta da base e reduzi a altura a metade, não alterei nada, mas cuidado, lembrando que o volume é área vezes altura dividido por 3, então a área de um quadrado é o seu lado ao quadrado, então cuidado. Sandro, tinha necessidade de desenhar para ilustrar a questão? Não, não tinha nenhuma necessidade, mas vamos fazer isso aqui, vamos desenhar aqui só para ter uma ideia. Pode ser uma pirâmide, não vou desenhar ela toda não, vou desenhar só o plano da base. Tá? E traçar a sua altura, traçar a altura dela aqui. Traçar a altura da pirâmide ali, beleza? Então inicialmente eu vou chamar essa altura aqui de altura H. E a aresta da base é A, beleza? E depois, o que aconteceu? Ele pegou Tinha uma nova pirâmide, porém com a base maior do que a base anterior ali, né? Deixa eu levantar aqui um pouquinho E o que acontece? Traçar a altura aqui, tá? A altura foi reduzida à metade, então eu fiquei com H sobre 2 E a aresta eu dupliquei, ficou duas vezes A. Então o volume dessa primeira pirâmide aqui, eu vou chamar de V1, tá? Pirâmide 1, V1 Pirâmide 1 Vai ser área da base, quem é a sua área? Quem é a sua base? Quem é o lado dela? É um quadrado, então vamos calcular a área de um quadrado. L ao quadrado A área da base da pirâmide foi A ao quadrado E vezes a altura, né? Tudo isso dividido por 3 Esse é o volume da pirâmide 1 Agora vamos ver o volume da pirâmide 2 O volume da pirâmide 2 vai ficar O volume da pirâmide 2 Ela vai ficar O seu lado ao quadrado, já que a base é um quadrado Então 2A ao quadrado Vezes a altura que é H ao quadrado Tudo isso dividido por 3 Beleza? Então o volume 2 está ficando 2A ao quadrado 4A ao quadrado Vezes H ao quadrado Tudo isso dividido por 3 Então o volume 2 está ficando o seguinte 4A ao quadrado dividido por 2 2A ao quadrado Então fica 2A ao quadrado Vezes H Tudo isso dividido por 3 Agora você tem que perceber o seguinte Olha para o que você tem aqui Está vendo esse cara aqui? Se você olhar aqui Isso aqui é quem, cara? Isso aqui é o volume 1 Então, se eu dupliquei a aresta da base E reduzi a altura à metade A minha nova pirâmide ficou o dobro da pirâmide inicial Então o volume foi duplicado Cabarito letra D Cabarito procede Cabarito procede